Fala galera do meu canal, tô falando Matheus Fernandes, tô chegando mais um vídeo pra vocês rapaziada Mulekara, primeiramente quero desejar pra vocês aí um Feliz Natal aí pra vocês e pra sua família E que Deus abençoe vocês aí, então hoje eu vou explicar pra vocês porque eu não tô mandando vídeo pra vocês aí O negócio é, tô sem ideia de vídeo, vou mandar pra vocês, então mulekara, eu vou pedir pra vocês aí Muito, muito like aí nesse vídeo, porque eu tô voltando de pouco em pouco, tô voltando aí pra animar o canal aí Porque eu não posso perder o canal, não posso perder, e eu vou gravar amanhã com motocas aí no motovlog aí Pra vocês aí, só o cano, e vou ver se também eu gravo hoje com a vizinha no Natal, porque o negócio tá bom hoje As motocas passando, tá pelo demais, mas só lembrando vocês, não sumi aí, não perdi o canal, tô bem aí, ok? E graças a Deus vamos partir aí por fim, tamo junto mano E graças a Deus 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 E graças a Deus